Eu dei esse grito só pra parecer anime japonês. E vocês vão ver a invasão do Rafão num x1 dos crias, o que ele fez? Será que Rafão despertou todo o seu poder do modo deus do Free Fire? Confira isso e muito mais no vídeo de hoje. Na moral, não esquece o likezão e comenta aí também GeloCyberback. Vamos ver quem sabe escrever a pronúncia certa do GeloCyberback aí nos comentários. É ele mesmo! Todo mundo em volta querendo puxar x1 com o Rafão, com quem que ele vai primeiramente? Pra tentar puxar aquele jab de esquerda. Ali ó, pior que me deu uma vontade de cagar de leve, me deu um nervosismo porque eu cheguei falando demais na live que eu ia amassar e eu precisava mostrar que o futebol alegria, né? Que o Rafão cresceu, que ele tá diferente. Vambora, Rafão, primeiro já se aproximou o Rafão, já chamou do GeloCyberback, já botou gelo no chão, saltou. Vambora, Rafão! O inimigo já deu aquela recuada porque sabe que ali tem Cabeixo Charinha. Sabe que todos os poderes dos deuses do Free Fire foram passados pro Rafão quando ele foi batizado nas águas do Kappa. Tô brincando, o que que é isso? Não posso bater contra minha própria religião porque eu sou um cara religioso, mas ó o Kappa, vai sair o primeiro Kappa. Vambora, garoto, vai! É o Rafão da Kappa, o Rafão só da Kappa, Rafão só da coisa linda, garoto! Rafão, essa merda! Vamo acompanhar o Rafão! É isso, é o estilo Goku, tá ligado? É a mão aí pra dar energia positiva pro Rafão, vai Rafão, vai garoto! Ó o Mobion lá, viado! Mobion dá misera, vai tomar... E o Rafão só da Kappa! Só da Kappa! Vai ficar agachando na frente de um pro player, de uma máquina, uma besta enjaulada! Rafão, já passei a saca preta no primeiro, já levou o primeiro pro ML! Já tem outro aqui ó, a gente precisa pontuar, a gente precisa ganhar a sala, a gente tem que mostrar... Ih, Rafão tá em x1 de novo, acompanhar os dois! Zézio tomando bala de um lado, Rafão do outro, Zézio do lado, Rafão do outro, vamo acompanhar! A gente precisa mostrar o nosso futebol alegria, vambora garoto, a tropa do Rafão tá com você, Rafão! Vambora, tem que mostrar o diabesqueiro, o Jesus Cyberback, todas as habilidades do Rafão em ação! E tinha um cara na sala que ele tava matando todo mundo, velho! O cara tinha abrido uns 5 pontos de vantagem e eu precisava recorrer atrás! Vambora Rafão, Rafão! Cara, eu quero ver o futebol alegria! Coisa linda, eu quero ver, Rafão! Coisa linda garoto, vambora! O que que eu tô dando esses gritos só pra parecer desenhos japonês a luta aqui, Rafão? Não para, solta toda a fúria, Rafão! Mostra que tem futebol dentro, caixa o primeiro, sai da frente, o cameraman passou na frente, Rafão! Ele tenta o diabo de esquerda, já estreifa no Jesus Cyberback, ele vai pra cima! Oh, sinta a fúria do diabo de esquerda! Coisa linda, Rafão! É vapo, garoto! Se divertir, eu tirei o dia pra vocês, ó! Pelo amor de Deus! Eu vou tomar até um café, pô! Eu vou tomar até um café depois dessa aí! Quero café! Que que foi isso, Rafão? Vai ser capuda assim lá longe! Sai do meio que vai explodir, sai do meio, sai do meio, sai do meio, sai do meio, sai do meio que vai explodir! Sai, 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 telador, telador, sai, 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 sai! Fui me enfiar na casa aqui pra se esconder da dungeon e veio todo mundo da sala atrás de mim, velho! Lança lá o emoji do mó do Deus do Free Fire em plena pandemia! Todo mundo aglomerado aqui na casa e se alguém espirrar um catarro aqui na minha cara! Pelo amor de Deus! Vambora, Rafão! Chamou pro campo de batalha! O estrelador tá tudo ali matando o mosquito da Demi na base da panelada! Vai estar espantando o mosquito com a panela! Todo mundo querendo chamar pro x1, Rafão! Já chamou outro! Gelo Cyberback! Tem dois pontos! O outro lado tem o Kazin lá! Tá matando muito na sala! O Rafão tem que levar a sala pra mostrar pra toda a tropa do Rafão que ele é o Rafão! Vambora, dá um apeladão! O homem aqui só dá capão! Vai tentar! Primeiro jab! Não encaixa! Vambora! Gelo Cyberback! Gelo da mão do Ronaldinho! Vambora! Puxou! Matou o Urubu! Vambora, Rafão! Ele sabe que precisa! Não há tempo pra apinar! Não há tempo pra apinar! Porque o Kazin tá fazendo várias vítimas! São oito kills praticamente! Já do outro lado aqui o Rafão só tem duas! Ele tem que levar a sala! Ele sabe que é um momento complicado! Não tá encaixando o capo! Ele tem que ativar o modo deus! Vai ter que apelar! Vambora, Rafão! Ativa todo o seu poder! Vambora! Agora ele vai! Agora ele vai igual um Pitbull fora da coleira! Olha lá! Modo ruxadão! Hot Wild fora da coleira! Rafão comprou um Pitbull que mordeu a Maribu! Ele teve que vender por Renatu! Essa viralizou! Essa virou hit de Carnaval! Rafão Gelo Cyberback! Jogou pra direita! Agora vamos ver! Momento emocionante de partida! Rafão precisa encaixar o capo! Ele tem que encaixar! Porque o Kazin já tá fazendo... O cara tá só estrifando! O cara não tira a cara! Vambora, Rafão! Não! O Rafão tá demorando demais, tropa! Quando demora demais assim? Vambora, Kazin! Vai, Kazin! Ai! Boa, Kazin! A Kazin! Ixi, Maria! O Rafão acabou de divulgar o Rasengan, tropa! É que esse adversário tava me dando trabalho e eu tive que ativar o modo deus estágio 2! Não tente correr porque você não terá chance quando dos meus olhos saírem trovões e dos minhas balas saírem capas! Peraí que eu fiz tanta força pra imitar os cara quando tá na luta no desenho japonês que eu soltei um peido aqui, velho! Piadinha, piadinha! Vai deixar o vídeo legal! Piadinha, piadinha! Fazer uma piadinha aqui, piadinha! Mas não dá tempo do Rafão ficar de piadinha não! Ele precisa pontuar! O Kazin já tá com 7 kills! O Rafão ainda tá com... Para de dar katanada, cara! Chato! Que desgraça! Ih, Rafão matou um ali, fi! Rafão acabou de cacepar um ali! Ó, o cara fica me dando cocavo de vassoura no ouvido! Eu tenho uma raiva de quem vem chamar pro x1 ficar dando camassada de pau no ouvido da gente, velho! Vambora! Sem mais acolação, agora Gelo Cyberback já chama pra mais um! Quatro killzinha na conta do Rafão! Tá certo que uma foi meio roubada? Foi! Mas o Rafão cresceu! Gelo... Eita! Tomou a camassada de pau no pescoço! Ficou muito miado, menino Rafão! Tem que mostrar todo o futebol alegria! Gelo Cyberback sabe que precisa pontuar o Kazin já deve estar na sétima! Oitava kill, sei lá! Mas olha aí! Coisa linda, garoto! Vai, Rafão! Vai, Rafão! Credo, Rafão! O Rafão tá diferente! Ah, Femari! Rafão com cinco kill! De outro lado, a Kazin! Pelo que parece, tá encaminhando pra mais um bui insano! A Kazin, meu filho! Dá uma oportunidade pros outros! Para de ser assim! Calma aí! Jamais comemore vitória antes da hora, porque eu tô vivo! Gelo Cyberback! Vai, Rafão! Tem que virar! A tropa do Rafão tá com você! Quem é da tropa do Rafão agora deixa muito like! Manda aquela energia! Rafão! O homem que dominou mais de mil juntos no Free Fire! Capete Sharinga! Gelo Cyberback! Todas as técnicas secretas do Rafão! Bó do Deus! O Free Fire vai tentar agora! Encaixar o primeiro jab de esquerda! O jab de esquerda! Todas as técnicas do Rafão! Eu tô falando! Já tô me embolando aqui! Porque o momento tá complicado! Acertou na vaiana do menino! Ele é mais rápido que o Rock Lee quando tira o peso da canela no sétimo portal! Vambora, Rafão! Tem que mostrar que tem que estar lento! Depilo a canela! Tem que dar capa, Rafão! Cadê o capa? A mão apodreceu! Tem que ativar o Capete Sharinga, Rafão! Vambora! Vambora, Rafão! Agora com todo o instinto do Capete Sharinga ativado! Pode preparar que é só capa! Já bota aquela música de Rock and Roll! Aquela música de movimentação insana! Vambora, Rafão! É agora! Você tem que mostrar pro seu público de casa pra tropa! Ó! Gelo Cyberback! Mostra pra tropa do Rafão que você é o cara do capa! Primeiro jab! Não encaixou! Gelo Cyberback! O segundo também não encaixa! Meu Deus! Cadê o Capete Sharinga fazendo efeito? Rafão! Meu Deus do céu! Vambora, garoto! Prepara, Rafão! Prepara! Ele vai tentar encaixar o uppercamp! A média de distância é agora! Só feito! Cadê o Capete Sharinga fazendo efeito? Vambora, Rafão! Coisa linda, garoto! É! Essa lenda não dá! Joga demais! Rafão do outro lado! Lá de casinha! Au! Meu Deus do céu! Rafão! Tá jogando demais! Lá vem ele! Lá vem ele de novo! Rafão não dá nem bater pra nela, fi! Rafão tá numa ignorância! Vambora que a besta enjaulada agora foi libertada! Rafão! Primeiro uppercamp! Em média de distância! Vambora! Não tem tempo pra nada! Não há tempo! É final de jogo! Kazin tá fazendo o kill e o Rafão precisa buscar a desvantagem de kill! Vambora, Rafão! Encaixa e caixa! Eita! Janete Pitbull já tomou ali o arranca-dentadura! Rafão! Vai, Rafão! Olha o Rafão tentando dar prazer! Credo! Mano! Imparável, Rafão! Meu parceiro! Eu vou falar pra tu hein! Play hard! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Vambora, Rafão! Vambora, Rafão! Não há tempo a perder! Dá pra recuperar! Kazin travou nas 9 kills e o Rafão tá indo pro oitavo! Quem sabe? Tentou uppercamp! Arranca! Maxilar! Vambora, Rafão! Gelo Cyberback vai tentar encaixar o primeiro! Gelo Cyberback novamente! Vambora, garoto! Será o satisfatório de SBT? Ó! O cara vai correr pro gás! Rafão tem que pegar senão a kill vai ser desperdiçada! Eita! Morreu pro gás! Mas que pecado! Ele tá com sangue no zóio atrás de kill! Vambora! Já tem que puxar pra outro aqui! Vambora! Já gelo Cyberback vai chamar pro x1! Vambora! Três jab de esquerda agora, Rafão! Dois a linda, garoto! Rafão derrubou mais um! Rafão com oito kills! Já tá chamando mais um pro duelo! Lá vem Rafão! Essa linda! Tá x1 com mais um ali! Não sei com quem que é! Ele também não sabe, eu acho! Realmente eu tava esperando aqui! Ninguém batia a panela! Eu tava com oito kills! Sabia que o Kazin tava com nove! Eu não sabia se ele tava com dez! Mas eu tava no desespero! Querendo bater katana pra todo mundo! Mas eu vi que todo mundo tava x1! Aí eu só resolvi lançar o emoji! Modo Deus! Vocês merecem conhecer a dor! Vocês merecem conhecer o Capeixo Xaringa! Toda a fúria! E agora o Capeixo Xaringa vai ser ativado! Porque é a última save! Já dá pra rolar! Quebra pau de favela aqui! Vai tentar dar aquela primeira arrancada de peruca! Rafão! Vambora! Final de save! Meu Deus do céu! Momento eletrizante! Vai Rafão! Pra tentar buscar o título! Levou dois! Só peitão! Vai levou! Vambora! Momento final! 10 kills! Não sei quantos Kazin tem! Vamo ver se o Rafão vai levar! Travou a coluna ali! Vai levou mais um! Coisa linda! Vambora! Ah, Kazin! Kauan! Rafaão! Rafaão! Rafaão matou os mortos! Rafaão tá matando todo mundo agora! Para cada um por si! Vambora! Futebol alegria! Estou acima com a plica! Estou acima com a plica! É! Vai dar uma pulha! Hummm! Poxa! Bugou? Que isso? É, eu vou jogar por aqui ó! Ixi! Bugou aqui ó! A fenórea! Mano, mas... Vamos lá! Vamos lá! Quem ganhou? Mano, mas o Rafão fez 11 kills! O Rafão fez 11 kills! O Rafão fez 11 kills! O Rafão tem 11 kills! Mano, me parece que foi o Rafão! O Rafão tá com 11 kills! O AKzinho tava com 9! Se ele matasse o Kauan ele ia pra 10! Pode comemorar Rafão! Pode tirar a camisa e pular de cueca na torcida que você foi campeão do X1 dos crias do like! Ele invadiu o X1 e se tornou campeão! É isso Rafão! Vamo lá Rafão! Na moral, deixa o likezão que curtiu o vídeo! Me segue no Instagram! Me segue no Instagram e também o canal do like vai estar na descrição! Tamo junto! Trapido Rafão! É nóis! Beijos na nádega esquerda! Tô indo embora!